Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Hoje no Bom de Papo você vai ter muita coisa legal Tem aí ó, a pegadinha dos coros, que você sabe que todo dia tá bombando Você pode mandar a sua pelo nosso WhatsApp, que já tá aí na sua tela Tem também o nosso filósofo Raimundão Com aquela filosofia maravilhosa, o pensamento do Raimundão Tem muita coisa legal e hoje o nosso Bom de Papo é o cantor sertanejo Jean É, o cantor sertanejo Jean, o cara que todo mundo conhece da dupla Jean e Juliana Agora Jean Felipe, na sua carreira solo Por isso que tá aqui acompanhado do meu amigo Grande Vinícius no violão Eita, aí o Jardel na sanfona Também, muito obrigado pela presença dos dois aí, que tão com a banda CPI Brothers Também tem Fábio Flores no nosso programa Boa tarde, Rocino, boa tarde, amigos de casa Especialmente você, piloto de bicicleta de som Tem muita aí, principalmente Laranjeiras e Cariacica na Avenida Expedito Garcia, né? É 5 reais, é 5 reais, ingresso, circo bem urro Também, Toninho Sou eu, pensatinho O boneco mais famoso do Brasil É, isso aí Também CPI Brothers, tudo bem, Laranje CPI Beleza, Tite Sem microfone, peraí, vai falar pro microfone do Fábio aí Eu e Fábio estávamos lendo a Bíblia e descobrimos que Jesus era atleticano Ah, é? É, ele disse antes que o galo cante Pastor Cláudio Duarte, o senhor se cuide que tá vindo aí o novo stand-up comedy Eu acho que cabe uma vingança Boa, Fábio Também Raimundão Boa tarde, Rocinho Tudo bem? Chegou a hora do... Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Rocinho Uma mulher no Facebook Me perguntou De onde que eu tiro tanta sabedoria? Sabe o que eu falei pra ela? Não Falei pra ela, sabedoria não se tira O que se tira é a ignorância Sabe o que ela fez? Me deletou do Facebook Ô mulher ignorante Raimundão, é sua filosofia É um filósofo baiano aqui do nosso programa, cara E nessas filosofias todas, Raimundo Tem o meu amigo Mané Potêncio Tava na escola, né? Estudando aquela escola pra alfabetizar senhores e senhoras E aí tinha um mineirinho assim O professor perguntou Diga um verbo Ele disse Bicicleta Bicicleta não é bicicleta É bicicleta E bicicleta não é verbo Aí perguntou O cidadão que tava atrás Diga um verbo Prástico Prástico não é verbo E não é prástico É plástico Mané Potêncio Diga um verbo Hospedar Hospedar é um verbo Muito bem Parabéns Parabéns pro Mané Potêncio aí Hospedar Agora faça uma frase com o verbo hospedar Hospedar Da bicicleta São de prástico É parente, velho É parente do Raimundo, né? Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que é que Tem na charadinha do Torrinho Vamos ver o que é que esse moleque tem hoje Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Torrinho Se souber Conta agora Fala, Torrinho Presta atenção Quem é o pai do volante? Pai do volante? É Sei não Vocês sabem? Eu não sei Então responde Ninguém sabe É o painel Boa, essa foi boa Essa não precisa vinheta Legal demais Agora é a pegadinha dos couros O Fábio Flores e o Tonho dos couros Aprontando nas ruas da Grande Vitória Pegaram o cidadão aí Olha, o cara mandou ligar pra mulher dele Pra dizer que tava grávida Que a irmã do Tonho dos couros Tava grávida dele E o cara é pastor, cara Vamos lá Vamos ver o que é que aconteceu Vamos lá Pegadinha Ai Dos couros A Cunha, menino Tamo aqui Eu e Fábio Fábio e eu E Oswaldo Mais uma pegadinha dos couros E ele vai falar A gente vai mostrar pra mulher dele Que ele tá com o filho fora do casamento Fiz menino? Fez Oswaldo? É um meninozinho 82 anos de idade Fazendo o filho dos outros Alô? Alô Por gentileza É da casa do Oswaldo? Sim O Oswaldo está? Tá não Olha, eu descobri esse telefone Porque eu só tinha o celular dele Como ele não tá atendendo mais o celular Eu preciso falar com o Oswaldo Com urgência Quem é? Eu sou o irmão da Nilza Nilza? É Quem é Nilza? A senhora é quem? Eu sou Ione Ione? A senhora é o que dele? Irmã dele? Eu sou a esposa dele Esposa? É Bem que minha irmã tava desconfiada Quem é? Não Quem tá falando é Jorge Eu sou o irmão da Nilza Quem é Nilza? Nilza é minha irmã É que ela teve um caso com o Oswaldo E o Oswaldo até deu um colchão magnético a ela Iludiu ela com as coisas Ela comprou um liquidificador pra casa dela E falou que ela engravidou Ele falou que ia sumir Depois que Juninho nasceu Ele sumiu Ele foi quando? Não O Juninho já tá com três meses Ah, é só fazer o DNA, né? Não, mas não precisa É a cara dele Não, mas tem que fazer sim E se fizer o DNA e descobrir que é ele mesmo Aí a senhora me ajuda aí A ele pagar a pensão Como é que vai ser? Ah, eu não sei A gente tem que ir pessoalmente No médico, entendeu? A minha irmã quer falar com a senhora Ah, Nilza, fala com ela aqui É, é, é a Ione É a esposa dele Diz que é a esposa dele Alô, Ione Ione Oi? Eu tô numa situação muito difícil, né? Cê sabe Oswaldo Ele me deixou assim Gostava tanto daquele nego Ela não tá falando não Ela não tá falando não Alô, Dona Ione Alô, Dona Ione Tudo bem Alô Alô, Dona Ione Oi A gente vai resolver isso Que a senhora não quis falar com a minha irmã Olha, a gente que fala é a filha dela É? É Sim Você sabia que você tem um irmãozinho? Não, não sei não, moço É um irmãozinho chamado Juninho Ah, é? É Ah, tá Ah, então por que vocês não ligaram desde o início? Porque a gente não sabia o telefone da sua casa Ah, e como vocês conseguiram? Ah, eu descobri Eu fui lá Descobriu como? Na empresa que seu pai vende os colchões magnéticos Aí o pessoal deu Na empresa que ele vende? Hã? Na Mipo Gold É, na Mipo Gold Eu fui lá na Mipo Gold Aí ele me deu o telefone Mipo Gold? É É Cê falou com quem? Ah, querido Eu não me lembro mais É mesmo? Foi com a Jô A Jô que me deu o telefone A Jô A Jô? Não, você tá querendo saber coisa demais Eu só quero saber da sua mãe Se eu posso ir aí pra gente resolver o negócio da pensão Do leite do menino Que seu pai não paga Não, querido Primeiro a gente vai fazer simplesmente um teste Tá ok? O filho não existe isso não Não existe Se a polícia for aí Fazer um teste de DNA E ver que vocês estão mentindo Ligando pra cá Dando falso testemunho E aí, que fica complicado Mas sabe o que é, Daniele? Porque quem tá dando falso testemunho É o seu pai Ele tá aqui, esse safado Mandou ligar pra sua mãe Aqui é o Tom dos Coros, Daniele É o Tom dos Coros, Daniele Aquele que fala Liga, Tom Liga, Tom Ô, Daniele Chama a sua mãe aí Pra eu falar com ela Oi Fique brabo não, Ione Esse safado aqui do Ozol Que mandou ligar pra você É o Tom dos Coros, viu? Ah, é? É, tá aqui comigo Eu sei vergonha aqui Fala com ela Eu tô aqui, Ione Com o Tom dos Coros E eu te amo E nunca fiz isso na vida Você sabe que eu amo você, rapaz Vai lá Esse cara não vale nada Mas quem não vale nada É o cara que ligou pra mulher também, né, Fábio? Exato Eu acho que ele vai ter uns problemas Quando chega em casa A filha pegou muita pilha A filha dele ficou muito chateada É claro que Meu amigo Jean Felipe Que é o nosso bom de papo De hoje, aplausos aqui pro meu amigo Jean Felipe Obrigado, Jean Tudo bem? Eu que agradeço Boa tarde Muito obrigado por você ter vindo aí Um prazer muito grande A gente vai bater um papo Eu e o Jean Saber como é que tá a nova Pleitada da carreira dele aí A carreira solo do Jean Antes, vamos tomar um cafezinho Cafuzo aqui, Jean Na hora Por favor Nosso Quem recebe Todo mundo que recebe as pessoas em casa Oferece um cafezinho, né? Então a gente aqui oferece o café Cafuzo Que é o melhor Vamos dar um abraço Um alô pro pessoal de casa Tome o seu Cafuzo aí Eu tomo aqui com o meu amigo Jean O Cafuzinho de todos os dias Está bom Maravilhoso Tem uns pra não levar depois, não? Tem, claro Aqui o Café Cafuzo O convidado leva um pacote de Café Cafuzo de brinde Então você toma o seu Cafuzo aí Eu tomo o meu aqui Se está difícil Põe Cafuzo nisso Daqui a pouquinho a gente volta Aqui no Bom de Papo Vamos encerrar o primeiro bloco com ele Jean Felipe Um dos maiores compositores Compositores da música sertaneja desse país Um dos maiores cantores também Agora em carreira solo Por favor, Jean Bora Fazendo o Anamoro Que a galera gravou aí Zezé de Camargo Ceno gravou Fez muito sucesso Segura, menino Vai cantar, né? Mas vamos cantar agora Deixa o povo falar e o povo fala e nós namora Fale e nós namora Fale e nós namora Deixa o povo falar e o povo fala e nós apanhe em casa Fale e nós namora Fale e nós namora Acerta, menino! Isso aí, Toninho! Hoje a doutora Juliana da Acerta veio explicar pra gente o que é doença periodontal, antigamente chamada de piorréia. Isso é grave, doutora? É grave e é feio também como o nome. Muito feio. Vocês vão estar vendo aí uma imagem. Essa doença, ela acomete, Rocine, os tecidos que dão suporte ao dente. Então, com o tempo, a inflamação vai aumentando, e esse dente pode vir até a amolecer. Uma das principais características dessa doença é o mau hálito. É mais ou menos essa situação aqui. Mas eu não tenho mau hálito, não. Estou todo de sacanagem com ele. Então, exatamente. E uma outra, como eu estava falando, uma outra característica dessa doença é o dente amolecer. Então, se você está em casa, sente o dente que deu aquela crescidinha, saiu do alvéolo, está com mobilidade, procura agora a certa, que a gente vai te encaminhar para um periodontista. Um bom tratamento periodontal associado ao seu cuidado em casa com a higiene pode sanar esse problema. O dente pode voltar a firmar e até salvar o dente, mas tem que procurar urgente um periodontista. Não, não perca tempo. Se você tem dente mole, está com mau hálito, procura a certa, porque saúde bucal é coisa séria. Ligue agora e marque uma avaliação sem compromisso. 3315-2125 ou acertodonto.com.br. Acerta, eu indico. Acerta, menino! Chega, cala a boca, vai embora Quando eu te quero, você pode reclamar Me deixa de cara no chão Então, chega, cala a boca, vai embora Sai da minha vida, vai agora Que eu tenho outra dona pro meu coração Aô, sanfoneiro Jardel dos irmãos Segura o Jardel Legal, de volta no Bom de Papo e hoje o Bom de Papo Meu amigo Jean Felipe e o Jardel na sanfona arrebentando ali Rapaz, melhor que ele só o nariz dele Ele já é sócio aqui, ele já veio aqui umas 5 vezes Hoje o Vinícius também está com a gente Você falou que o Vinícius não ri, ele ri de tudo ali, cara? É, mas é sem graça, ele está rindo só sem graça Está rindo para ajudar, né? Para ajudar E Jardel já veio aqui acompanhando até funkeiro, cara Nossa, é sacanagem Eu sei que o pessoal sabe do Jardel É Tio Rocinho Oi? Eu sei que o pessoal sabe do Jardel Por quê? Porque além de bom, ele sabe o endereço aqui do estúdio Acho que é por isso mesmo, né Jardel? Está falando no seu endereço, rapaz Leva o Jardel, que ele toca bem, sabe o endereço Inclusive o Jardel é uma nova empresária do Tadipo Santo Agora a rede de casas de noivos, agora é do Jardel Ah, é, cara? Bacana, Jardel Me buscaram lá na loja e me trouxeram para cá Devia ficar aqui logo com os meninos, com o CPI Brothers a semana toda Isso aí já sabe tudo, todas as músicas Pegava todos os músicos Amigo Jean, prazer estar com você aqui O Espírito Santo aprendeu a gostar de você como o Jean e Juliano Teve que me engolir, né? É E agora eu queria saber assim Como é que está para você cantar sem o seu irmão? Juliano que já esteve aqui Rapaz, no começo foi complicado, né, cara? 15 anos já de carreira, né? Cantando junto Os primeiros shows foram complicados Por isso que os primeiros shows eu fiz para os amigos, né? Você participou, tá? Aí se desse ruim já ficava ali mesmo, né? Mas agora, graças a Deus, a gente está iniciando Amanhã, inclusive, né? Eu vou estar iniciando a minha carreira solo Oficialmente, num show lá no Balístico Todo mundo de casa convidado Você também, né? Vou lá Essa galera maravilhosa aí Vamos lá sim, vamos lá sim Os músicos aí, todo mundo com a gente lá Essa barba sua é de verdade, meu irmão? Rapaz É isso que ele quer É que as pessoas notem a barba dele É verdade A gente sacaneia com ele que ele não foi abençoado pela beleza, né? Não Então ele botou a barbinha para poder ser diferente Não, não, não Isso é estilo Música, compositor Tem essa liberdade de fazer o que quiser, né, cara? Azar nosso Cara, agora assim Para o Juliano Como é que está a relação de vocês? Ele veio aqui e falou que está tudo bem Tentou até fazer uma pegadinha com você Mas sua mulher que atendeu o telefone Eu ia mandar vocês tudo para... Mas era isso que nós queríamos mesmo Ele queria só se sacanear Falou que eu fui eu que dei a ideia Eu e o Fábio aqui Não vamos ligar E fala que tu conseguiu Logo depois que rompeu a dupla Tu conseguiu um contrato com a Sony Music Nossa E assim, o pessoal só não tinha fechado o contrato antes Porque o G era muito feio E não queria a dupla Por causa do G Rapaz, aí o troço ia ficar bonito, hein? Não, mas a relação de irmão, né, cara? Não, irmão e irmão Irmão e irmão Mas profissionalmente a gente não tem mais ligação, não Mas aí assim, daqui para frente, por exemplo Alguma composição que você fizer Que você achar que a cara dele Você vai dar para ele gravar? Como é que é? Ah, sem pagar bem, irmão Sem pagar bem, irmão É o filho da mãe Por que as pessoas em casa, Jean, às vezes não sabem Que você, cara, é um dos maiores compositores Da música sertaneja do Brasil Essa música que você cantou A primeira música É do Zezé O Zezé que é sua, mas o Zezé gravou Vamos fazer outras aí Com os medalhões de sertaneja Tem o Daniel, né? Só o maior Ainda guardo bilhetes que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda morro de desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Legal, outro cantor que é famoso aí Deixa no sol Leonardo Cautizinho Alô, Goiás Alô, Goiana Nós cantar bem, só semos meio pé de cana Essa aí foi a cara do Leonardo mesmo, né? Essa aí eu... Jean, desde os nove anos Tu, cara, tu é envolvido com música, né? Desde criança Rapaz, desde que o Cavalinho morreu lá Me inspirou a fazer Qual foi a primeira música que você aprendeu a cantar? Foi do Cavalo, meu É? Como é a música? Não, na verdade Vou falar sério Eu sou filho de lavrador Assim como o Juliano estava falando Então meu pai tinha uma dupla sertaneja Ah, seu pai já cantava? Ele tentava, né? Eu estou tentando até hoje A dupla chamava Pedro Carteiros e Zé Borsinha Não, não, não Não, não Não é esse não Tá bom Tu inventou Não existe Pedro Carteiros e Zé Borsinha Porque o meu pai O Padre, meu pai é um cara de posse lá no Rio A gente fala um cara de posse E o filho dele, então, resolveu cantar com meu pai Que era quase a minha idade Então um era rico, outro era pobre Meu pai cantava com o Embornal Você sabe o Embornal? Que o cara leva a marmita pra roça E outro tinha uma carteira mesmo Carteira que era as grandes, assim De couro Tinha até fotinha, rapaz Porque eu não trouxe agora a produção Mas Pedro Carteiros e Zé Borsinha Meu pai era o Zé Borsinha Aí acompanhando meu pai nas lavouras ali A gente, na época, meu pai cantava Roubava as galinhas dele Tudo pra fazer churrasco no fim de semana Não ganhava dinheiro não, mas comia as galinhas E qual é a primeira música que você cantou? Você lembra? Assim como o Leonardo Você tem a mesma simpatia pela cachaça? Ou parou aí, amor? Eu gostava, cara Mas aquilo me deu Eu tenho um estreitamento de glote Eu não sei até hoje o que é isso, não Mas o médico falou Aí eu bebo a cachaça e começo a soluçar E não paro Aí não posso tomar por causa disso O cantor é bom pra caramba, né? O cara tá só luçando, né? Você imagina E mim, liga pra mim De vez em quando eu tomo vinho Mas lá em casa mesmo Fazer o seguinte Daqui a pouquinho tem mais Jean, a gente vai bater um papo No seu terceiro bloco Continuar o nosso papo Eu queria dizer que Nesta sexta-feira Tem o último show Da temporada do Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Você não pode perder Liga agora Reserva a sua mesa Eu, o Fábio Flores O Tonho dos Coros A Dilma e o Lula 998-3760-92 É o telefone 998-3760-92 Vamos sair desse bloco Você cantando mais um aí Daqui a pouquinho a gente volta Eu sou aquele safadinho Que você pediu O cara de pau Namorado ou mansinho Eu sou aquele safadinho Que você pediu O sem vergonha Me ajuda aí, vai Que eu quero ouvir O Brasil Eu sou aquele safadinho Que você pediu O cara de pau Namorado ou mansinho Eu sou aquele safadinho Que você pediu O sem vergonha Mas romântico O Brasil Tonho, chegou a hora do recadinho Da casa Muito bem Alô você, meu amigo Minha amiga do riso Tá precisando de uma mãozinha Pra acertar a sua situação Aqui está a solução Empréstimo pessoal da casa Com ele você pode Quitar prestações Fazer compras com tranquilidade E pagar todas as suas contas É um alívio e tanto, não é mesmo? Então, pra contratar e pagar É mais fácil ainda Afinal, com o empréstimo pessoal da casa Você tem dinheiro na mão e na hora Com o pagamento facilitado No cheque ou no carnê E prestações que cabem no seu bolso E atenção Se você está negativado E precisando de crédito Para limpar seu nome A da casa financeira Também empresta para você Que está negativado É isso mesmo Vá até a da casa E conheça o crédito Confiança da casa Ligue agora mesmo Para esses números Que estão aqui na tela E conte com o empréstimo pessoal Da casa Na grande vitória, Tonho Qual o número? 4002-3212 E nas demais localidades 0800-039-1212 Ô menino sabido Da casa financeira Mais crédito Mais confiança Então a gente briga de uma vez E faz de conta Posto uma foto Cada um na sua cama Ninguém tem que saber Que não termina assim E deixa o povo todo achar Que a gente não se abre A gente briga de uma vez E faz de conta Posto uma foto Cada um na sua cama Ninguém tem que saber Que não termina assim E deixa o povo todo achar Que a gente não se ama Tchau, de volta do Bom de Papo Hoje Jean Felipe Em carreira solo Jean da dupla Jean e Juliano Que todos vocês conhecem E agora em carreira solo Um dos maiores compositores Da música sertaneja Quantas músicas Sertanejas que você compôs Foram gravadas por outros cantores? Você tem noção? Tem mais ou menos Umas 250 Mais ou menos Caramba, já foram gravadas Por outros cantores E você gravou Todas essas músicas também? Você também gravou não, né? A maioria dessas eu não gravei Até porque Quando o cara Liga pra editora Eles pedem uma exclusividade A música não fica liberada Nem pro dono dela Deixa eu perguntar uma coisa aqui, cara Já rolou De algum desses cantores Mais famosos Pedir uma música sua E falar assim Bota meu nome na composição Pra parecer que é minha também Rapaz Você quer que eu minta Ou fala a verdade? A verdade Já, já Sorocaba Sorocaba tem essas manias mesmo, né? O cara não vai falar Não chega lá, menino Sorocaba não Isso acontece Agora, amigo Todo mundo que vem aqui A gente faz uma trollagem Com alguém Famoso Alguém amigo e tal Queria que você fizesse uma ligação Pra Graciela de Ferraz Que é a nossa amiga Nossa Cantora Policial civil Nossa Então vamos ligar pra ela Ela é policial também, né? Fala que você Foi pego no trânsito E você fez o bafômetro E acusou Alô? Alô? Ô, Graciela Eu? Tudo bem, querida? Aqui é o Jean Jean Felipe Que era do Jean e Julián Você tá lembrado? Sim Cantou que nem você mesmo Minha filha Eu tô numa situação De perigo aqui O que que aconteceu? Eu fui parado Numa blitz aqui Eu tomei uns três cunhaques Aí fui parar Na blitz Foi o aniversário Do amigo meu aqui Eu tô agarrado Com o sargento aqui Que o cara Não deixa eu sair De jeito nenhum Que eu tô com o carro Todo errado, menino Aí eu falei Vou ligar pra minha amiga Vai resolver esse problema Pra mim Nossa Você vai ter que ser Pego mesmo Faz isso não, menina Você não acredita Eu tô com o carro Gente Você bebeu Você tá com o documento Atrasado Meu Deus, gente Tá louco? Fora o menino Que tá aqui Sem cadeirinha Eu tô lascado, minha filha Me ajuda Eu tô sozinho Amanhã nem sabe Que eu tô na rua Faz isso comigo, não Me ajuda aqui Conversa com ele Você bebe? Não, é porque É aniversário De um amigo nosso Um vagabundo Aí eu fui lá No aniversário dele Tocar um violão Você acredita? Aí me deram Um troço lá No meio do Vai esquentar a garganta Não, nem pra esquentar não Que eu não gosto dessas coisas Eu sou um cara meio sério Mas aí Eu tomei aquele No meio da água Me deram um suco lá Numa caneca lá De comemoração E tomei, menino E eu realmente Eu fiquei meio tonto Mas eu esperei dar uma melhorada E bati nessa blitz aqui Esse caboclo aqui Não tá deixando eu sair não Ele tá até bravo comigo Porque eu falei Vou ligar pra uma Pra uma amiga minha Que também é do ramo Tá na luta Igual eu Eu não posso tomar Essa ferrada não Senão vai ficar muito caro pra mim Me ajuda aí Deixa eu falar uma coisa Eu não posso fazer nada Eu posso Sei lá Ver o que ele vai fazer E se auxiliar No que você vai poder fazer Daqui pra frente Mas não é legal Nem dar um dinheirinho pra ele Um negócio assim não Então gente Tá louco Ele chegou aqui Chegou aqui Ô moço Tô falando com a Graziella Que ela manda no negócio mesmo Vê se consegue resolver Ela é o delegado? O delegado é melhor Que o delegado É Melhor Ei Ei doutora Ei A senhora é o que Do rapaz aqui? Eu sou conhecida dele Ei E a senhora é delegada? Não Não É investigadora Ele falou que Ligar pro delegado A senhora tem o que Pra falar pra mim? Porque o rapaz aqui O que aconteceu aí? O bafômetro do rapaz Deu Deu alto demais Ele sobrou? Ah Demande Eu faço o que aqui Com o rapaz? Eu vou ter que lavar ele Pra delegacia Sim É o certo, né? É isso que eu lhe pergunto Ele já tá com o documento atrasado? Não pode Acabei de falar com ele Pois é Mas aí ele falou Não Eu tenho uma amiga Que é delegada Eu vou livrar ela Eu vou livrar Não De jeito nenhum Eu não livro nem minha mãe Ah é? Que bom que você mostrou A sua honestidade Sabe por quê? Porque quem tá falando É seu amigo Rocine Macedo Você acabou de participar Se a gente te pega Você tava ferrado A gente te ama Tá todo mundo de saudade aqui O Fábio tá te mandando um abraço Meu Deus Não quero ir Saudade Um beijo Saudade de você O CP também Todo mundo te mandando um abraço Um beijo Tá querido Um beijo Tá meu amor Obrigado aí Eu não tô bebo Eu não bebo assim Obrigado Tchau Beijão Graciela Aplausa aí pra ela Orgulho da polícia Que figura Deu exemplo de boa policial Deu exemplo de boa policial E deu exemplo dos colegas também Se der ruim Não liga pra ela Tá bom hein Gabriel E foi o Gabriel O seu assessor de imprensa Que mandou ligar pra ele A sua sugestão foi do Gabriel Tá? Graciela Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar o programa Você pode convidar todo mundo Pra ir no teu show Fica à vontade O telefone vai estar aqui embaixo De contato Quem quiser contratar o Jean Felipe Na sua nova empleitada Na sua carreira solo Tá aí embaixo Pode convidar o pessoal Pra ir no show E encerra o programa Com você cantando Obrigado aí Pela oportunidade de ter que ser aqui Parabéns mais uma vez Pelo programa A todos vocês aí A banda Jardel Vinícius O nosso querido filósofo O nosso barbicho ali Você de casa Que tá me vendo agora Amanhã Tô lá no Balístico A partir das 23 horas Tô convidando vocês pessoalmente A todo mundo que tá vendo a gente aí Convide seu vizinho E seu amigo Vão lá curtir o primeiro show Oficial do Jean Felipe Tá bom? E vamos mostrar a música Não vai pegar Então Vai lá Vai pra lá Vixe, deu ruim Simbora Vai pra lá Você Volta com você Tá levantando aí também Valeu gente Amanhã a gente tá de volta Aqui no Bom de Papo Muito obrigado Amanhã Pelo Manso aqui Tirando onda Solto na balada Com os amigos Ongamonga São 4 horas da manhã Eu tô aqui chupando gelo Já tá batendo desespero Bora assim Vai Concentro Olho bem pra mina Chego de mansinho Vou levando meu baldinho Cheio de vida Mas Só me dão papo Enquanto o baldinho Tá cheio Depois que o bichinho Descer pra lá Do meio A mina Tudo Vão saindo Devagar Bora Se malquilar Olha Vixe, deu ruim Pensando a maré De desgosto Tô que nem bonequinho De posto Tonto e molhadinho Só pegando o vento Só comendo o vento Vixe, deu ruim